Quero finalizar, Hidel, só fazendo uma pergunta. A gente falou agora, no começo da entrevista, que um legado positivo da pandemia seria deixar esse parque de saúde, de UTIs, de investimento na saúde. Seria um legado da pandemia, mesmo sendo uma coisa ruim, deixou um investimento maior na saúde. Agora, eu lhe pergunto, com essa experiência de abrir mão de parte dos impostos, o governador abre mão de uma série de impostos para favorecer esse empresário, esse comerciante que sofreu durante a pandemia. Será que isso também não é um exercício, por parte do governo, ou daqueles homens que no futuro pretendem assumir o governo, a entender que talvez o Estado possa funcionar tão bem como com gestão, com imposto mais baixo e com equilíbrio fiscal? Excelente pergunta, Tatá. E com certeza é, quando a gente consegue o equilíbrio fiscal diminuindo o gasto do governo, quem que deixa de pagar essa conta tem que ser o contribuinte. Então, nós temos que melhorar isso cada vez mais. É possível, então? É possível fazer isso. É possível. Esse é o nosso objetivo. Claro que quando você tem uma situação de desequilíbrio, você tem que apertar a despesa, gastar menos e gastar melhor. Esse é o objetivo, para cobrar menos da população. Eu acho que se a gente seguir nessa linha, nós vamos ter cada vez mais um Estado desenvolvido e as pessoas melhores, com um peso menor do Estado sobre as suas vidas. Muito bem. A gente espera que isso dê certo. Muito obrigado, Eduardo Riedel, assumindo o prosseguir, trazendo informações relevantes à saúde, ao nosso bem-estar e à continuidade do nosso combate a essa pandemia. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, Tatá. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Tchau.